A universidade tem as questões dela de morosidade e mesmo de não ter um canal aberto para lidar com o mercado e com as empresas. Então o papel da fundação nesse meio de campo é fundamental, que consegue agilizar e transformar uma necessidade do mercado, que é uma necessidade, digamos, para já, uma coisa instantânea, e de forma que o pesquisador, o professor, consiga aplicar ou pesquisar também aquilo que ele está desenvolvendo aqui internamente na escola de uma forma mais direta e mais simplificada. Então essa função do meio de campo aí, dessa tradução também, que é importante, eu acho que é fundamental e eu acho que talvez esse seja o grande mérito da fundação, né? A gente vive um momento econômico do país extremamente complicado, mas ao mesmo tempo é um desafio. Foram nas grandes crises que a engenharia de produção se desenvolveu, né? Se for pensar o histórico da engenharia de produção, a gente pega ali o pós-guerra, um período de escassez e crise, a engenharia de produção com os gurus, né? Principalmente os gurus da qualidade foi bastante alavancada. Depois nos anos 70, com a crise do petróleo, a mesma coisa, ou seja, a gente conseguiu alavancar a engenharia de produção e os princípios dela e aquilo que foi incorporado pela indústria foi fundamental. Então todos os grandes conceitos de produtividade, de métricas, eficiência, eficácia, tudo isso aflorou ali nos anos 70 com a crise do petróleo e foi quando a engenharia de produção ficou em evidência globalmente. Agora eu acho que a gente está numa nova onda, né? A gente está num período de crise, um período difícil da economia, mas que ao mesmo tempo, olhando para o setor produtivo, a gente tem uma mudança de paradigma, né? Daquela coisa da produção para um mercado mais voltado para serviço, os aplicativos de celular funcionando para fazer esse meio de campo entre o provedor de serviço e o cliente, essa coisa da indústria 4.0, né? A internet das coisas, essa evolução que a gente tem com a utilização dos sistemas de informação e com a tecnologia de informação, eu acho que a engenharia de produção está num momento bastante interessante para olhar todo esse novo sistema produtivo e planejar e conceber formas de como vai ser a gestão disso, como é que a gente vai organizar isso, como é que eu vou medir, como é que eu vou avaliar a qualidade, a produtividade, como é que eu avalio a eficiência disso tudo, como é que eu otimizo os recursos para atender o cliente mais rápido e ao mesmo tempo com o menor custo possível. Então, assim, muito daquilo que a gente viveu há 40, 50 anos atrás, na verdade a gente está vivendo uma nova onda, mas que agora tem a incorporação forte dessa nova tecnologia, né? E dessa nova geração que usa praticamente o celular para tudo, um tablet para tudo e aquela coisa da informação rápida, a resposta rápida e como é que a gente vai filtrar tudo isso e conseguir extrair aquilo que é bom e como é que a gente vai fazer a gestão disso tudo. A gente teve uma onda bastante interessante de formação, né, da gestão de projetos ali no início dos anos 2000, que foi um boom, né, teve uma corrida aí, o departamento de geração de produção foi quem trouxe o primeiro curso de gestão de projetos aqui para o Brasil, que criou o primeiro curso de especialização. O curso vem rodando já, estamos aí na turma 63, 64, não sei exatamente o número, mas são muitos alunos formados. No fundo, a gente já percebeu ali há 20 anos atrás que a gente, para fazer mudança, para incorporar, a gente precisa de projetos, as coisas têm que começar sendo executadas e precisam terminar dentro de um certo cronograma, de um certo orçamento, com os recursos pré-estabelecidos, mas ao mesmo tempo também isso não é novo. Se voltarmos de novo lá aos gurus, né, da engenharia de produção, em especial os gurus da qualidade, o Jornal já falava que para fazer melhoria nas empresas, para fazer a implantação dessas melhorias, eu preciso fazer projetos de melhoria, né? E o 6 Sigma surgiu com esse intuito de fazer projeto para melhorar, e a evolução que o PMI deu para isso aí nos últimos praticamente 30 anos já é bastante interessante, e eu vejo que se eu não gerenciar bem os meus projetos, se eu não conseguir organizar bem os meus recursos, a gente pode falhar em alguns pontos, e aí normalmente esse ponto vai recair ali no tripé, custo ou prazo, ou atender bem os requisitos do nosso cliente, né? Então eu acho que a gestão de projetos é fundamental. A gente está num momento de escassez, e isso é bom, porque a gente vai ter que otimizar os recursos, a gente vai ter que selecionar melhor os projetos, ou seja, por que não o projeto A e sim o projeto B, então essa questão de fazer a melhor gestão do portfólio de projetos, selecionar melhor e gerenciar melhor esses projetos, eu acho que é um aprendizado, eu acho que isso vai ficar. As empresas, os nossos funcionários, eles são realmente, eu não vou dizer improdutivos, mas a produtividade deles é menor que a média dos países com um grau de instrução maior do que o nosso efetivo produtivo, as pessoas que trabalham mesmo. Ao longo aí da minha carreira acadêmica, eu estudei bastante essa questão da produtividade de empresas com relação a indicador de produtividade, e um indicador bastante importante aí, que é conhecido como OEE, que é o Indicador de Eficiência Global de Equipamento. E a gente tem uma defasagem aí, realmente, em relação a questões de produtividade. E aí, talvez, a justificativa não seja só a questão da baixa ou da menor qualificação das pessoas, eu acho que tem outros fatores também, tem uma questão de, às vezes, de protecionismo, às vezes tem uma questão de baixa concorrência, então tem outras questões envolvidas, não só a questão da qualificação. Eu acho que a qualificação é importantíssima, mas, às vezes, as empresas têm carência de processos, têm carência de gestão, então tem muita, às vezes, muita dependência com relação a poucas pessoas, falta de processo, falta de procedimento de trabalho, e, obviamente, muita coisa recai em treinamento, mas o treinamento não é a solução dos nossos problemas, não é só a solução, tem muito mais coisa envolvida. A questão do protecionismo nos atrapalha bastante, às vezes, eu acho que as empresas têm que aprender a competir, têm que aprender a trabalhar, e, às vezes, uma concorrência salutar para todos os players do mercado. Tem outro fator importante, que é essa migração da indústria, de uma economia baseada no setor industrial para uma economia de serviços, e aí, sim, talvez a questão do treinamento seja até mais, mais relevante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, também, quando a gente for viajar, participar, olhar como é que funciona o serviço em vários lugares aí do planeta, é engraçado, né? Você vai num restaurante nos Estados Unidos, não tem garçom. Hoje em dia, tem lá um tablet em cima da mesa, e você digita esse, tem lá o menu no tablet, você clica, escolhe o pedido, o pedido já vai para a cozinha, o pessoal separa e já traz o pedido pronto. Ou seja, essa questão, voltamos lá, ah, isso é a indústria 4.0? Não, faz parte de um conceito, né? Faz parte da aplicação da tecnologia, da TI, do sistema de informação, para auxiliar aí essa questão. E aí, de novo, voltamos, para conseguir fazer isso, a gente precisa de uma qualificação, precisamos de pessoas qualificadas para desenvolver sistemas, para implantá-los, para dar manutenção. Então, tem uma mudança aí nessa questão da indústria para o serviço que é interessante, e aí surgem novas oportunidades, novas carreiras, e de novo a engenharia de produção está ali, está inovando, está olhando para esse sistema, está vendo como é que a gente agrega essa TI aos sistemas produtivos, não só de serviço, a manufatura também, mas um exemplo aí do restaurante, um exemplo muito simples e muito enriquecedor de como a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. E, ah, mas você está tirando, né? A gente está perdendo emprego, perdeu a vaga do garçom. Não, muito pelo contrário, eu criei muitas outras vagas para o programador de TI, para a pessoa que vai dar manutenção do sistema, para a manufatura do tablet. Então, é uma mudação, e a gente tem que acompanhar, e não podemos perder o time disso. Muitas pessoas enxergam gerenciar riscos como atender uma norma, ou uma NBR, ou uma norma legal, ou uma agência. Isso é meio que geral, isso no Brasil, tá? Muita gente acha que para atender gerenciar risco é simplesmente ter ali um plano de evacuação, atender uma norma da CETESB, uma norma técnica e assim por diante. Não, eu acho que a gente tem que evoluir no risco da gestão também. O risco operacional é o mínimo. Usar um EPI, usar uma bota, um capacete, um cinto de segurança, isso é mínimo, isso é o básico, é o qualificador total. Agora a gente tem que evoluir na gestão do risco, na gestão do empreendimento, pensar que tem riscos maiores do que simplesmente os de segurança. Para isso a gente tem normas e essas normas são seguidas e tem alguém fiscalizando. Agora a gente está enxergando aí, está vendo muita empresa entrar em situações financeiras extremamente complicadas por falta de um risco de gestão. Às vezes o pessoal tem todo um arcabouço de processos, levanta muito bem quais são os perigos envolvidos, qualifica esse perigo, identifica as probabilidades, as consequências, identifica aí essa questão do risco, mas esquece um pouquinho dessa questão do treinamento e da importância das pessoas na gestão dos riscos. Então eu acho que não adianta só a gente ter ótimos processos, um ótimo levantamento dos perigos, analisar os riscos de forma qualitativa, quantitativa, ter um bom plano de resposta, mas as pessoas não saberem o que elas têm que fazer em uma situação de emergência. Hoje em dia a gente fala muito em risco, eu acho que a gestão de projetos, por ser uma área de conhecimento, ela talvez divulgou e pulverizou um pouquinho esse conceito, mas eu acho que é uma área que ainda tem muito a ser desenvolvida. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.